...da Casa CE, com ligação eleitoral, agrediu violentamente a segunda secretária da JMPLA do Neves Bendinha, que se encontrava nas proximidades do Largo Primeiro de Maio, portanto o Largo da Independência, na Avenida Rochimim. Eu passei pela rua do Largo da Escola, vindo da igreja com as minhas tias, e de repente houve um tumulto e haviam muitos militantes da Casa CE. Então eu parei o carro, por orientação da polícia, e fui conversando com as pessoas que estavam dentro do carro, que eram as minhas tias. De repente vi um dos dirigentes da Casa CE atravessar a estrada, que saia do Largo da Escola em direção à TPA. De repente, o dirigente da Casa CE fez um sinal com o dedo, acho que é o portavoz da Casa CE, e praticamente o sinal que ele fez, não sei se era um sinal dele, para nos matarem, para nos fazerem o quê. Só sei que todos os militantes da Casa CE, de repente, vieram dirigir-se a nós, dentro do carro. Mais de 300 militantes começaram a invadir o carro, a bater no vidro do carro, puxaram o meu chapéu, eu tinha um chapéu idêntico a esse na cabeça. Estava com os óculos, que eu uso óculos, eu não consigo ver sem óculos. O senhor veio por cima de mim, puxou-me o chapéu da cabeça, quase que me arrancava o cabelo, me deixou toda despenteada. Puxou-me os óculos da cara. Eu desci toda a filita do carro, tentei atrás do moço, as minhas tias como estavam dentro do carro, e era muita gente, nós não sabíamos o que fazer, desceram para tentar me acudir. Os militantes da Casa CE vieram contra nós, tinha uma bebê no carro, tinha a minha tia, começaram a puxar, a minha tia começaram a nos puxar, veio a polícia para tentar nos socorrer, e pediram para nós evitarmos e continuarmos na nossa caminhada. Mas os militantes da Casa CE, os seus inteligentes, começaram a nos bater, aquilo parecia um massacre. Éramos quatro ou cinco pessoas no carro, eles eram 300. O seu dirigente que estava aí com eles, nem se deu o trabalho de pelo menos pedir aos seus militantes, eu não sei o que que são, para terem calma.